Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Vamos fazer uma recapitulação da lição da Escola Sabatina nº 11, da lição nº 11, Jesus, o autor e consumador da fé. Então, meus queridos, Hebreus 11 e 12 descrevem a vida cristã como uma corrida e a sua recompensa. Também descreve as pessoas de fé do passado que perseveraram, que sofreram, mas ainda não receberam a recompensa e aguardam a volta de Jesus. A lição trouxe também que nós corremos a última parte da corrida. Veja só, aqueles da galeria da fé correram também, mas ainda estão aguardando. E Jesus é o precursor que abriu o caminho para todos nós chegarmos ao trono do Pai e finalmente chegarmos literalmente ao terceiro céu. Hebreus 11 explica que fé é confiança. Confiança daqueles que tiveram no passado e, sobretudo, Jesus, mostrado aqui em Hebreus 11 que Ele é o autor e consumador da fé. Na lição de domingo, o justo viverá pela fé. Temos, na leitura de Hebreus 10, de 35 a 39, o seguinte, Queridos, esses versos mostram, através aqui de Paulo aos Hebreus, que a geração do deserto não teve fé. Vemos, pois, que não poderiam entrar por causa da incredulidade. Então, para perseverar e receber as promessas de Deus e para não errarmos como fizeram aqueles que andaram no deserto, precisamos conservar a fé. Veja o que diz Hebreus 10, 23. Hebreus 4, 14 também diz Então, amados, Paulo cita aqui vários versos que remetem a Abacuque 2, de 2 a 4. Esse profeta chegou a se perguntar, ou perguntou para Deus, Por que Deus tolerava os perversos? Por que Deus não agia? Mas o Senhor mostrou que eles deviam esperar? E assim nós devemos esperar, irmãos, crendo que aquele que vem virá e não irá demorar. Hebreus 10, 37 e Abacuque 2, 3 Hebreus 10, 38 diz Então, você e eu devemos também viver pela fé. Jesus virá, meus irmãos. Ele morreu na cruz no seu tempo. E ele voltará também no seu tempo. Há tempo para todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Paulo também mostra que Deus é fiel. E nós, em resposta, devemos permanecer fiéis às suas promessas. Nossa fé deriva da fidelidade de Deus. Tudo dependemos dele. E ele nos dará o poder e a força. Segunda-feira, pela fé de Abraão. A lição mostra que, para hebreus, fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1 Hebreus, irmãos, do capítulo 11, de 1 a 19, ele faz uma listagem de pessoas fiéis da história de Israel que exemplificam fé pelos seus atos. Heróis da fé que tiveram ações de fé. Agora, dentre os heróis citados, Abraão tem um papel de destaque nos atos de fé. Primeiro, Deus garante que Abraão teria um descendente da sua carne. Mesmo ainda sendo velho, Deus prometeu lá no capítulo 21 de Gênesis. Mas interessante que, após Abraão ter o seu filho, seu único filho, no capítulo 22, o Senhor pediu contraditoriamente a Abraão que oferecesse Isaac como holocausto. Paulo fala em Hebreus que, pela fé a Abraão, quando posto à prova, oferece Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito, em Isaac será chamado a tua descendência. Hebreus afirma, meus amados irmãos, que Abraão entendeu que Deus ressuscitaria Isaac, embora ninguém ainda houvesse sido ressuscitado até aquele tempo. Abraão deve ter raciocinado. Ora, ele estava praticamente morto, entre aspas, ao conceber Isaac. E Sara, sua esposa, era estéreo. Mas Abraão acreditou para vir a ser pai de muitas nações. E por fim nasceu Isaac. Abraão presumiu, então, que se Deus fez o que fez no passado, lidando Isaac, mesmo sendo ele um homem velho, poderia fazer um milagre maior no futuro, que seria ressuscitar o seu filho? Como Deus conduziu a sua vida no passado, meu irmão? Será que isso te dá confiança e fé nele, no presente? Terça-feira, Moisés, crendo no invisível. Hebreus 11, de 20 a 28, mostra aqui a figura de Moisés, que é o segundo grande exemplo da fé, dentre vários exemplos da galeria. Seus pais o esconderam. Seus pais não temeram o decreto do rei. Moisés, quando o adulto deixou o Egito, ele não ficou amedrontado com a ira do rei. Também Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha de faraó, pois presume-se que Moisés seria o próximo faraó. Em vez disso, meus amados, ele se tornou líder de escravos recém-libertos. Meus queridos, Moisés viu além das promessas, como um faraó que ele seria. viu além das riquezas do Egito. Ele viu o invisível. Viu as promessas, a recompensa de Deus. Hebreus 10, 35, promete essa recompensa a todos os que ele creem em Deus. Pois diz, não abandoneis portando a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Paulo, ele fala sobre Moisés. Toca o coração daqueles leitores de Hebreus. Esses leitores também haviam suportado provações, insultos, por causa de sua fé em Cristo. Foram aflingidos. Muitos perderam até seus bens. Outros estavam na prisão. Moisés escolheu ser maltratado como o povo de Deus, pois acreditava na recompensa maior. Isso lhes foi consolador àqueles leitores de Hebreus. E você, enfrentou lutas por causa da sua fé? Você já desistiu de algo por causa da sua fé? Amado, vale a pena aguardar a recompensa sem ver essa recompensa? Fica essa reflexão. Quarta-feira, Raabe e outros heróis da fé. Hebreus 11, 31 diz, Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Podemos ver na lição que Raabe é uma personagem inesperada na lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Ela é mencionada pelo nome, está na décima posição da lista. Sabemos que ela era uma prostituta gentia, pagã, e não uma descendente ou patriarca israelita. Mas, amados, ela foi posta como o centro temático e clímax do capítulo 11, pois cada introdução da lista começava com a frase Pela fé, fulano, cicrano. A lógica da sequência levaria a dizer Pela fé, Josué conduziu o povo à terra prometida. Mas o que foi que aconteceu? A prostituta, Raabe, tomou o lugar de Josué, terminando o padrão repetitivo com a seguinte frase E que mais direi? Hebreus 11, 32 Paulo, então, ele lista aí alguns nomes e eventos sem mencionar detalhes. Raabe não viu as pragas do Egito, não viu a libertação do mar e vermelho, a águla, e por meio do seu sacrifício, não viu o maná. Ela, porém, acreditou no que ouvia sobre o Deus de Israel e obedeceu. Ela foi um bom exemplo para os leitores de Hebreus que não ouviram e não ouviram a Cristo Jesus. Ela também é um grande exemplo para nós que não vimos a Jesus. Irmãos, Paulo, em Breus 11, 35, ele ainda indica que muitos perseguidos por amor a Cristo tiveram a possibilidade de escapar. Mas a frase, não aceitando o seu resgate, Jesus, o mediador da nova aliança, e ao santo da expressão que fala que a visão deles estava na recompensa divina. O próprio Abel. Então, você, a Jerusalém Celestial, ela pertence ao reino das coisas que se esperam e não se vêem. O mundo pode te chamar a resgate, mas o que você prefere? Jesus, ele nos leva a aceitar o desafio com o povo de Deus? Agora uma pergunta, por que temos tantos bons motivos para crer sem ter visto os fatos bíblicos? De fato, Paulo disse, Jesus, o autor e consumador da fé, Hebreus, 12 de 1 a 3, nos mostra o seguinte, portanto também nós, visto que temos a rodearmos tão grande dúvida de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes e nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, é uma âncora no alvo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, queridos, esses versos nos pedem para que corramos com perseverança. Olhando firmemente para Jesus, aquele que andou aqui nessa terra e nos dá o exemplo para não fatigarmos. Jesus é a expressão perfeita da fé. Ele é o autor, o precursor de nossa fé em três sentidos. Primeiro, ele é o único que terminou a corrida. Ele entrou no descanso de Deus no céu e está sentado à direita do Pai. Nós e os demais heróis da fé, reinaremos com Jesus no futuro. A vida perfeita de Jesus tornou possível corrermos a corrida. não se cumpriu. Sem ele, a corrida de todos teria sido penútil. E também Jesus, ele é a razão da nossa fé, meus irmãos. Porque ele é fiel. Ele não desistiu de nos salvar. Por isso, não precisamos desistir da recompensa. Jesus correu com paciência. Foi fiel. Mesmo sendo nós e fiéis. Temos fé. Porque ele é fiel. Amém, Senhor. Jesus, como consumador da fé, nos exemplifica a forma como podemos adquiri-la. Sua alegria era ver a humanidade redimida por sua graça. Ele suportou oposição, suportou abusos, não teve vergonha da cruz. Agora, meus irmãos, é a nossa vez de correr a carreira. Pela fé em Jesus, pela fé em suas promessas, teremos a grande recompensa. Que Deus te abençoe, irmão e irmã. E mais esse dia. Eu quero deixar para você apenas aqui um pedaço da leitura de sexta-feira dos escritos da irmã Elia Joe White. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. Mas, olha a importância disso aqui. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Que Deus te abençoe mais essa semana de estudo, de trabalho e na presença do Senhor. Um abraço para você e boa semana em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.